Vivendo jogo a jogo, partida a partida, três pontas a três pontas, então acho que a gente não está na ordem de fazer um papel e sim, de poder a cada jogo saber a importância que vai ter que ir no jogo, por exemplo, o jogo 2, é saber o que pode vir no jogo, pensando em poder se tornar o vice de competição, então acho que nesse caminho a gente tem que decidir dessa maneira, para começar passo a passo, uma coisa cada vez, quem sabe aí, faltando umas cinco rodadas, já começa a pensar, já começa a prelejar, quanto ponto de volta, quanto ponto de som, para poder, quem sabe, pegar o típico para conquistar o SESC, não acho que daqui para a gente ter muita água para rolar, então a gente come passo a passo, e o Maraná, um jogo complicadíssimo, um jogo dificilmo, eu acho que cada vez que o papel vai encurtando, é difícil para ficar, porque prova existe o salveiro de hoje, tanto que o papel é dedicado, então nada vai ser diferente, apesar que a pessoa jogando, já vem o resultado, já vem o resultado, já vem o resultado, já vem o resultado, já vem o resultado ali, né, já vem o tempo sem vc, então vai querendo retornar o vitório novamente, então sempre é mais difícil, e eles jogam pelas outras sobrevivências também na competição, assim como o SESC eu estava jogando aqui hoje, então acho que é sempre mais necessário que você pegar um tiro dessa maneira, né, então a gente ficou de caráter nesse jogo, como se fosse mais uma posição para a nossa equipe, mas é um final, de caráter dessa maneira, a gente tem que falar, quem sabe, eu botaria o resultado dos típicos. Bom, 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 bom.